Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você Tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Quando você Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo Tudo é igual Quando eu canto e sou o mundo Tudo Mas eu não minto Tudo certo Tudo certo Como dois de dois São cinco Quando você Me ouvir chorar Tente, não cante Não conte comigo Não conte comigo Não conte comigo Falo, não calo Não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas Algumas lágrimas Bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo mudou Tão miludo Tão miludo e com tudo Tão miludo e com tudo Tão miludo e com tudo A mesma porta sem trinco O mesmo teto, o mesmo teto E a mesma lua furar nosso zinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois, que dois são cinco Meu amor, meu amor, meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois, que dois são cinco Você que vem de dentro da saudade Que eu sentia, da noite mal dormida Da minha fantasia Você que renasceu do meu segredo Do meu sonho, do meu medo Do meu verso e da verdade derradeira Você a companheira Você, momento eterno Você amanhecer Você é razão do meu viver Você amanhecer A namorada, minha espera Meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito Que viveu Pra se acabar Você, que vem de dentro da saudade Que eu sentia Da noite mal dormida Da noite mal dormida Da minha fantasia Você, momento eterno Você, momento eterno Você amanhecer Você, razão do meu viver Já não encontro mais palavras Pra lhe convencer Que por incrível que pareça Eu gosto é de você Diz que eu nada faço por nós dois Que vem uma semana E só um mês depois Eu volto pra lhe ver Você não pode compreender Se eu agir assim Foi somente pra saber Se existe por aí Alguém melhor do que você É, sinto muito Mas eu sou assim Sei que cedo ou tarde Alguém vai lhe dizer Se você me deixar Não sabe o que vai perder Diz que eu nada faço por nós dois Que vem uma semana Só um mês depois Eu volto pra lhe ver Você não pode compreender Se eu agir assim Já não encontro mais palavras Já não encontro mais palavras Pra lhe convencer Já não encontro mais palavras Pra lhe convencer E por incrível que pareça Eu gosto é de você Meu pai um dia me falou Pra que eu nunca mentisse Mas ele também se esqueceu De me dizer a verdade Da realidade do mundo Que eu ia saber Dos traumas que a gente só sente Depois de crescer Falou dos anjos Que eu conheci No delírio da febre que ardia Do meu pequeno corpo Que sofria Sem nada entender Minha mulher Em certa noite Ao ver meu sono estremecido Falou que os pesadeiros são Algum problema adormecido Durante o dia a gente tenta Com sorrisos Com sorrisos disfarçar Alguma coisa que na alma Conseguimos sufocar Meu pai tentou Encher de fantasia E enfrentar E enfrentar As coisas que eu via Mas aqueles anjos Mas aqueles anjos Agora já se foram Depois que eu crescer Depois que eu cresci Depois que eu cresci Agora eu sei Agora eu sei Mas aqueles anjos Que eu cresci Que um dia vai seguir Meu pai tentou Encher de fantasia E enfeitar As coisas que eu via Mas aqueles anjos Agora já se foram Agora já se foram Depois que eu cresci Da minha infância Agora tão distante Aqueles anjos No tempo eu perdi Meu pai sentia Sentia o que eu sinto agora Depois que eu cresci Depois que eu cresci Meu pai tentou Tentou Encher de fantasia E enfeitar E enfeitar E enfeitar Se o rio em silêncio Vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho Eu não vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumo Só se vive uma vez Ou pelo jovem Eu não posso ficar Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Neste lugar comum Porém se num momento Fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Se alguém me seguir Verá que só vem Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar O que eu disse O que eu fiz O que eu fiz E de tudo Eu não, não Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Se alguém me seguir Verá que eu não minto Não pretendo esperar Não Não pretendo esperar Não Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Eu vou Vou seguir Vou seguir meu caminho Vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir La 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 la... La 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 la... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente escutou Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Outro dia um caminudo falou Não importam os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo, volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Um dia o ar se encheu de amor E em todo seu esplendor as vozes cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas E chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou Do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vem dizer tudo de novo La, 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 la A CIDADE NO BRASIL 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 Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos, sempre que sozinho eu ficar Tudo vai mudar no dia que eu partir Pouco importa o muito que sobreviver Todas as lembranças não vão adiantar Meu amor, em seus braços quero ficar Quem para mim, sem mistério, se entregou Há de sentir que em sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Minha lembrança vai fazer você chorar Eu queria um passarinho ser Pra levar um bilhetinho pra você E nas mal traçadas minhas revelar Minha paixão e o meu amor, meu grande amor No meu radinho de filha sempre escuto Melodias que me lembram de você Cafone se talvez possa parecer Vou me modernizar, você vai ver Uma calça ali agora vou comprar Vou ficar moderninho pra chuchu Vou até aprender a falar inglês Pra lhe dizer I love you, I love you Vou falar gíria e dançar pro rock and roll E do castelinho vou ficar freguês E se tudo isso não adiantar Eu vou vestir meu terno branco outra vez Eu vou falar gíria e dançar pro rock and roll E do castelinho vou ficar freguês E se tudo isso não adiantar Eu vou vestir meu terno branco outra vez 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 Só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Eu vou vestir meu terno branco outra vez Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante E você amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Faz o mundo de nós dois Da janela Da janela ao horizonte A liberdade de uma estrada Eu posso ver O meu pensamento O meu pensamento voa livre em sonhos Pra longe de nós dois Pra longe de onde estou Eu às vezes penso Até onde essa estrada Pode levar alguém Tanta gente já se arrependeu E eu E eu Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Quantas vezes eu pensei Sair de casa Mas eu desisti Pois eu sei lá fora Eu não teria O que eu tenho Agora aqui Meu pai me dá conselhos Minha mãe vive falando Sem saber Eu tenho meus problemas E que às vezes Só eu posso resolver Coisas da vida Chaque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Novamente eu penso Ir embora Viver a vida Que eu quiser Caminhar no mundo Enfrentando Qualquer coisa que vier Penso andar sem rumo Pelas ruas Pela noite Sem pensar No que vou dizer em casa Em satisfações a dar Coisas da vida Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Lá fora às vezes chove E é quase certo que eu vou querer voltar A noite é sempre fria Quando não se tem um teto com amor E esse amor eu tenho mais Me esqueço às vezes de lhe dar valor Coisas da vida Só que te ouvi antes Coisas da vida Coisas da vida Tudo tem seu tempo e uma vida inteira Eu tenho pra viver E nessa vida é necessário a gente Procurar compreender Coisas que aborrecem Muitas vezes acontecem por amor E esse amor eu tenho esquecido às vezes de lhe dar valor Coisas da vida 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 Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu vou amanhecer ao seu redor Que já modificou a minha vida Que já modificou a minha vida Vem Vem Que a sede de te amar Que o tempo pode afastar nós dois Você veio sorrindo Não sei bem de onde Um jeito tão puro De quem no futuro Espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas Seu sonho guardando Eu fico pensando Eu fico pensando No dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha Sigo com muito amor E seja quem for Pode achar também você tão linda Esperando o neném Seus desejos serão todos satisfeitos Importante é que você saiba esperar Sua voz ensaia a canção que um dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando Que nome vai ter O amor que do seu próprio amor vai nascer E esse amor Você nos braços vai ter Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for Há de achar também você tão linda Esperando o neném Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor Espero que tenha sido com muito amor Esperando o neném Esperando o neném Tão linda Tão linda Esperando o neném Cordinha Tão linda Tão linda Tão linda Ela é negra, negra, negra como a noite Cor do meu cabelo liso Cor do asfalto onde piso E me leva aos braços dela Ela é quente, quente, quente como um dia de verão Com o sol que eu peço tanto Que me faça igual a ela Pra que eu viva junto dela Pra que eu tenha a mesma cor Ah, quem der eu esquecer Na minha cor tão branca e me perder Nessa ilusão tão pura Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão negra Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão negra Ela é quente, quente, quente como um dia de verão Com o sol que eu peço tanto Que me faça igual a ela Pra que eu viva junto dela Pra que eu tenha a mesma cor Ah, quem der eu esquecer Da minha cor tão branca e me perder Nessa ilusão tão pura Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão meiga Nessa ilusão tão negra Nessa ilusão tão pura Nessa ilusão Nessa ilusão tão negra Essa ilusão É tão tarde A mamãe já vem Todos dormem A noite também Só eu velho Por você, meu Deus Dorme, anjo O boi pega a menina Lá no céu Deixam de cantar Os anjos Vão se deitar Uma mãozinha Precisa descansar Toda a roupa Mas a palavra é minha Boi, boi, boi Boi da cara preta É essa menina Que tem medo De careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo De careta Boi, boi, boi Eu ouvi Dizer que você Falou Que está pensando Em voltar pra mim E se entristece Ao saber Como eu estou Mas você Precisa saber Que eu Ainda tem um pouco De orgulho em mim E embora quase morto Eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar Você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era Nada mais eu sou Eu me perdi E no submundo Onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ainda crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu vou ter chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for Por amor Me deixe aqui No chão Me deixe aqui No chão Me deixe aqui No chão E no submundo Onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ao menos crer no amor Ao menos crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu terei chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for Por amor Me deixe Aqui no chão 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 Nunca mais você ouviu Falar de mim Mas eu continuei A ter você Em toda esta saudade Que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eu não te esqueci Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você Pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito de amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas Não parem de brilhar E as crianças Não deixem de sorrir E que os homens Jamais Se esqueçam De agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé Que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor Mesmo que eu chore Obrigado Senhor Por eu saber Que tudo isso me mostra O caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Que o sol nasceu Obrigado Senhor A grata Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelas estrelas Obrigado Senhor Bebo sorriso Obrigado Senhor A grata Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Por um novo dia Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor A grata Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor A grata Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado, Senhor, pela natureza Obrigado, Senhor, por tudo isso Obrigado, Senhor, por tudo isso Obrigado, Senhor, por tudo isso É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil e você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não faço de nada pra você Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil e você não apareceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi você lembrar Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não faço de nada pra você Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Quando chego em casa eu encontro Minha turma esperando sorrindo E lá vou eu De xerife ou de homem do espaço No seu mundo esquecer o cansaço E o tempo vai Bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve em amor e desejo Mas o nosso amor Não vai longe um deles te chama Ele quer companhia e reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça E eu me aborreço E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Um pouco mais Novamente o calor do seu beijo Nos envolve no mesmo desejo Nos envolve no mesmo desejo E eu me aborreço E eu me aborreço E eu me aborreço E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Relembro a casa com varanda Muitas flores na janela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima um aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda era puro Mas num beijo disse adeus Minha casa era modesta Mas eu estava seguro Não tinha medo de nada Não tinha medo de escuro Não temia trovoada Meus irmãos à minha volta E o meu pai sempre de volta Trazia o suor no rosto Nenhum dinheiro no bolso Mas trazia esperanças Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Eu lembro bem a festa o apito E na multidão O sangue no linho branco A paz de quem carregava Em seus braços quem chorava E no céu ainda olhava E encontrava a esperança De um dia tão distante Pelo menos por instantes Pelo menos por instantes Encontrar a paz sonhada Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Eu venho aqui Me deito e falo Pra você que só escuta Não entende a minha luta Afinal, de que me queixo São problemas superados Mas o meu passado vive Em tudo que eu faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabafo Confusões da minha mente Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas reportações me matam Essas reportações me matam Essas reportações me matam Quanto tempo De sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E num mundo De sonho eu andava E só acreditava Em mim e em você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto O meu mundo é deserto Eu não vivo O porquê Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu La, 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 la